É que pese tem uma nova decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná baseada numa decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes esta decisão de suspender o aumento, a reposição salarial da data base do começo do ano dos servidores públicos municipais não foi sequer publicada no diário eletrônico, no diário oficial então a prefeitura a toque de caixa, o prefeito Bastião a toque de caixa trouxe para a Câmara um projeto em sessão extraordinária para acabar, para suspender com esse dinheiro que vinha todo mês ao servidor público municipal talvez para o prefeito não faça falta mas tenho certeza que para muitos servidores fará muita falta esse dinheiro nesses meses e olha, não tinha necessidade nenhuma de ser a toque de caixa tendo em vista que nem publicado foi no diário oficial ainda a decisão nova do Tribunal de Contas do Estado que poderia vir um projeto para ser lido na próxima quarta-feira e depois nas outras próximas duas segundas ser votado isso se não tivesse nenhum pedido de vista de nenhum vereador quer dizer, servidor público ganharia um, dois meses com esse trâmite todo aí então faltou um pouquinho de coerência e transparência do prefeito municipal faltou ele se colocar na pele do servidor público municipal que mais precisa da administração e não com essa mão pesada principalmente para aqueles que não têm as mesmas vantagens 剛, a tinta às minhas Horris e também com essa mão pesada